Olha aqui, tem um acidente grave ali, tem um acidente grave, uma pancada violenta de um... Pode me tirar daqui, de um carro que levou o orelhão. O que é aquilo lá? Radar, o que é aquilo lá? Acho que é o orelhão só. Levou o orelhão, deu uma pancada violenta ali, subiu na calçada, tomara que não tenha ferido ninguém. A imagem é ao vivo, daqui a pouco tem a segunda reportagem das garotas envenenadas, da Oscar Freire aí, uma pancada violenta, acho que o cara foi fechado por alguém, perdeu a direção e partiu pra cima da calçada. Que tem gente ferida até, porque tem carro no corpo de bombeiros ali. Pois não, André Aguiar? É isso sim, da Atena, na rua Oscar Freire, esquina com a rua Augusta, na região dos Jardins, aqui em São Paulo. A informação inicial que chega é que a motorista deste carro, ela acabou passando mal ao volante da Atena. Perdeu o controle e acabou batendo ali, derrubando tudo que via pela frente, até parar aí perto desta árvore. Ela está sendo medicada e estabilizada dentro da unidade de resgate do corpo de bombeiros da Atena. Não pegou ninguém na calçada, não, né? Não há informação de pessoas atropeladas na calçada, apenas a motorista que passou mal da Atena. Coitada, a mulher passou mal dentro do carro, às vezes dá mesmo, desbaio e tal. A pessoa passa mal, perde o controle do carro, sorte que não tinha ninguém aqui na calçada, ou se tivesse alguém na calçada, acho que saltou de banda, caiu fora. A moça passou mal dentro do carro e arrebentou ali com o orelhão e parou na árvore ali. Que coisa, hein? A moça está sendo atendida dentro do carro de resgate do corpo de bombeiros, na rua Oscar Freire. Acho que tinha gente na calçada aí, ou então, porque eu estou vendo a informação de cinco pessoas feridas. Eu estou vendo a informação de cinco pessoas feridas. O bombeiro está com a gente ou não? Então, não é possível que sejam só cinco pessoas dentro do carro, não. Eu acho que a mulher pegou alguém na calçada, mais no Oscar Freire, nesse momento, nesse horário, horário de pico. Então, a mulher deve ter acertado alguém aí. Ah, eu falei, falei. É a mulher que está sendo atendida dentro do carro, mas ela pegou quatro pessoas na calçada. Pegou quatro pessoas. Sabe o que é, velho? A coisa é muito complicada, porque o sujeito passar mal perde a direção. E nesse horário, principalmente do Oscar Freire, que é uma rua de bacana ali, o Oscar Freire, não é? Rua de bacana, tem um movimento desgraçado ali, porque tem um comércio ali, que é muita gente ali, e mesmo as pessoas que trabalham no comércio. Então, está vendo aí que a circulação de gente é muito grande. Eu estava desconfiado que tinha gente na calçada. Quatro pessoas feridas na calçada e mais uma ali. São cinco feridos ao todo, a motorista do carro e mais quatro que ela atropelou na calçada. Não sei não em que situação estão essas pessoas na calçada. Daqui a pouco a gente fala com o corpo de bom mesmo para saber. É imagem exclusiva do Hércules, não é? São imagens exclusivas aí do Hércules e do Ivan, um em cada Moblink, sempre trazendo os detalhes para você. Mais cinco pessoas colhidas, atropeladas na calçada. Que coisa, hein? Fica ali perto da casa do meu amigo Márcio Bernardes, que está se recuperando de uma cirurgia. Toda sorte do mundo para o meu querido MB.